Pelo que se mostrou, foi mostrado pelas escolas nesses dois dias de apresentação no Sambódromo, a tarefa dos jurados é bem complicada. Nessa noite e madrugada, o palco da Folia, o Sambódromo de Bauru, mais uma vez, esteve com lotação máxima. Põe na quadrada o capricho, Eli. A tradição da Zona Leste foi a primeira escola de samba a desfilar, no enredo Grandes Amores da História. A comissão de frente encantou com a coreografia. Já os carros alegóricos encheram o Sambódromo de cores. Na parte de trás dos carros, outros integrantes se esforçavam para empurrar e manter o brilho do desfile. No final, uma integrante da escola passou mal e foi socorrida pelo SAMU. Na arquibancada, uma mulher também passou mal. Já a chuva apareceu, mas passou rápido. Depois do desfile, alívio e orgulho se misturavam. Foi muita emoção, adrenalina, mas é tudo de boa pela escola. O desfile da tradição acabou agora há pouco. E o que a gente encontrou aqui na correria foi o Chiquinho. Chiquinho, você é presidente da escola, mas você ajuda aqui em todo o desfile. É, o pessoal, todo mundo está incumbido. Quem está na harmonia, fazer o possível e impossível para que a escola saia bem. Está todo mundo correndo, empurrando o carro alegórico, na frente das alas. É uma luta, é uma batalha que é de todo mundo, todos nós da escola de samba. Na sequência, o bloco Pé de Varsa, que tem 20 anos, mostrou o sonho de se tornar escola de samba. Já a escola Coroa Imperial, que tem a mesma idade, contou a própria história. Para isso, a escola apostou nas cores, na mistura de crianças, jovens e adultos. Bom, o desfile da Coroa Imperial acabou agora há pouco. É quase uma hora da manhã e a gente veio conversar com dois destaques. Essa aqui, ó, é a Gisele que desfilou aqui por todo o tempo em cima do carro, sambando bastante. E essa aqui, ó, do outro lado é a Juliana, um dos destaques. E também a rainha da escola. Juliana, já há três anos desfilando pela escola. O que você sente quando está passando aqui? Gente, é um grande amor pela escola, porque há três anos eu venho, mas sempre participei da escola, sempre ajudei, sempre estive junto, porque a gente somos da comunidade. Então a gente sempre faz parte, com todo o carinho e amor. O desfila faz bastante tempo já pela escola? Não, é o primeiro ano. Como é que foi estrear aqui? O que é que você sentiu? Muito legal, bacana pra caramba. Eu vim aqui no carro, minha filha foi no chão, de cinco anos. Chegamos à conclusão de que todo investimento feito valeu a pena, né, porque se transformou num belo espetáculo, onde milhares de bauruenses se divertiram, se apresentaram, fizeram um grande espetáculo pra dezenas de milhares de bauruenses assistir, não só o bauruense, mas o bauru e toda a região. Neste momento, a Águia de Ouro se prepara pra entrar no sambódromo. A gente pode ver, ó, lá longe, um guindaste coloca os destaques em cima da escola, né, do carro alegórico da escola de samba. Quem tá por aqui, desfila pela quarta vez, tá todo animado aqui, é o Thiago. Thiago, cada vez é uma emoção diferente? Meu, cada vez é uma emoção diferente. É a quarta vez que eu desfilo aqui pela Águia de Ouro, meu, é uma sensação diferente. A galera aí, a hora que você chega lá no meio, lá, parece tudo diferente, cara. É uma emoção muito da hora. A Águia de Ouro encerrou o desfile para mostrar a vaidade, brilho nas fantasias e nos carros alegóricos. Maravilhoso. Tá de parabéns. Vim ontem, vim hoje, tá maravilhoso. Nossa, tá muito bom, gostei bastante, estamos pulando bastante. Você vai querer desfilar um dia também? Aham, com certeza. Dizem. Obrigado.